Com a luta é pra se parar, me lembro que faz ser pra se parar Pró menino e pra menina Pró menino e pra menina Canta bem a minha barulha E dos maduras é com a subida Prómen para os homens da viola Prómen para os homens da viola Ele é o melhor dialogado Que é o melhor que há, que também sou boa dor, aquele mundo que dá para. Foi por isso que o encargo, foi por isso que o encargo, e eu preparo o meu cantar, faz parte do meu cantar, é tudo que eu quero cumprir o altar, é tudo que eu quero cumprir o altar. O que eu vos digo sem demora, são o povo da terra, e toda a que eu quero fora, toda a que eu quero fora, vamos entrar na bicadeira, e as pedras de guiais, de escola, cap e a freira. O que eu vos digo sem demora, é tudo que eu quero, é tudo que eu quero dizer, é tudo que eu quero. Sou do brilho, sou do norte Sou do brilho, sou do norte Olha que eu moro a encher aqui Não sei que ia vir mais longe Isso é de bom, que me importa Errado, estou no capote Isso é de bom, que me importa Somos mentiros, estou hoje a hoje Somos mesmos mentiros da porta Somos mesmos mentiros da porta Repara que não sou de intrigas E temos que vir aqui tão longe Para fazer as ilhas cantigas Rapazes e raparigas Olha o que eu te dou de ser Meu coração há de embasa Meu coração há de embasa Às vezes estou a ser melhor E tem que ser longe de casa Vou te dizer uma coisa Somos vizinhos da porta É que há filhos e há pães É que há filhos e há pães Debaixo do teu capote Sabem que não me enganais Olha, lembra-me a casa Aquecidinha aqui em Baraia Tudo ando és para onde vais Tudo ando és para onde vais Já te vou esclarecer Queres vim tu aqui para longe É para a tua mulher no ver É para a tua mulher no ver Agora és homem casado Diz-me lá tu Jorge Cunha Duro até que tens andado Então bem, muito obrigado Olha, olha o que eu te vou dizer Que eu vou um pouco de chouriço Que eu te amo um pouco de chouriço E respeito à minha mulher Não tens nada a ver com isso Que ainda te vou dizer louca Olha, vem a minha amiga Não brincar de continuar Não brincar de continuar E deixar a minha mulher em paz Eu posso bem, calumas da lua Eu escrevo com a caneta Tu é brincar de continuar Eu escrevo com a caneta Pois o resto era do lindo anto Estou-te a olhar com a trieta Estou-te a olhar com a trieta Mas nem vim para discutir O azul não pegas de treta Que de preta podes cair Estou-te a olhar com a caneta O meu coração abre-me laça O meu coração abre-me laça Tenho um lugar para ti E para quando vou chegar a casa Tem que ler a história e a asa Tem que ler a história e a asa Mostrar aqui estou contente E aqui as pernas do idoso Estou-te a ver muito valente Estou-te a ver muito valente Mas eu vivo sempre adorado Não sei se para cá de a freira A mim não acho que é de qualidade Não sei se isso é verdade Vai amar a minha amiga Deu-te-cabe o cangote Deu-te-cabe o cangote A única coisa que estava Olha ainda o cangote Tu és o meu coração que eu sou E sou-me em uma trabalha E vou-te-cabe o cangote Eu vou-te-cabe a minha amiga Que eu me entendo Eu me entendo errado Mas pode-me engançar a espiga E eu só estou a brincar Porque é problema de família E eu não vou-te-cabe o cangote E eu não-te-cabe o cangote Não vi-te-cabe o cangote Não vi-te-cabe o cangote Se para do som de intriga E eu não-te-cabe o cangote E eu não-te-cabe o cangote Que eu estou à outra leira Tu és o melhor guiar, tu és o melhor guiar, que eu aqui no clima baixo, que eu aqui no clima baixo, mas tu não diz o que pode, não te vai cair tudo baixo. Olha bem a minha amiga, olha bem a minha amiga, da ida e a não sai, da ida e a não sai, e não faça a chaca de figuras, que instale a da tua mãe. Nem tu fez uma bola de almas, é verdade que ninguém cai, nem tu fez uma bola de almas, e no fim quando terminamos, há de demorar-te a volas. Se tu vir a lá, se te acalmas, se tu vir a lá, se te acalmas, nem sou homem, nem sou nada. Nem sou homem, nem sou nada, se a minha mulher está a vencer, ainda vai-te lá a volada. Não és uma bola, que agora, meus amigos, ainda no céu total, Não fazus, ainda no céu total, Agora vou-vos dizer, ti não tenho maiores, Pela primeira vez que vim, ao Castelo Munívio. Tal coisa nunca vi, tu és meio perigoso, tal coisa nunca vi, a primeira vez que vireis de cá, e quase não chegavas aqui, quase não chegavas aqui, sem querer agastar e asa, vocês me assaltam para virar-lhe, quase ou fui buscar a casa. O meu coração arde e braça, está calada minha amiga, quem não acha tem de morrer, quem não acha tem de morrer, tem muitas vidas por caminho, para poder aquecer, para poder aquecer, que eu aqui não me empobrejo, e também vou ter que aquecer, que eu aqui não me deixo, 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 que eu já não acho que eu tenho, e nem se eu não penso, eu não falo assim como qualquer um. Não tenho problema meu, não sei do que é que te gostas, vou tomar uma areia, vou tomar uma areia, não sei se tinha lindamente, que na praia ou na areia, podia não valer nada, de ter uma coisa tão feia. Não tenho problema meu, não sei do que é que te gostas, vou tomar uma areia, 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 vou tomar Devegar-te do jeitinho Foste montado para lá Tua faca era para não ficar sozinha Estás amado por um caminho Olha bem a menina Que escolheia cai-me tu Que escolheia cai-me tu Casei-me com qualquer uma Que é bem-vinda de tu Que é bem-vinda de tu Deixaste valente E meu coração a livaza E meu coração a livaza E da maneira que és bonita A tua mãe que te fez sim casa Devegar-te do jeitinho É verdade meus amigos Devegar-te do jeitinho Tu vai falando para a frente Já te vou explicar Meus amigos vamos e para Isto foi tudo a brincar Isto foi tudo a brincar Autóctona com certina Foi só para brincar um portadinho Tão-te do jeitinho Tão-te do jeitinho E meu coração a livaza e do jeitinho Para a menina e para a menina Tu vais-te embora também vou Não te livrar-te do jeitinho 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 Mas eu não sou a brincar E já fico em conviveria Tão-te do jeitinho O rei sim barro também vou O rei sim barro também vou Não te livrar-te do jeitinho Não te livrar-te do jeitinho Tesala-te do jeitinho Basis-te do jeitinho O rei sim barro weim A肉-te do jeitinho O rei sim barro também vou Escol sende-te do jeitinho Que toda a gente Fica-te do jeitinho O repumpio pessoal Vai como se vim O rei sim barro também vou Preparar o meu argumento, trago a terra lá no ar. Preparar o meu argumento, mas ficar doente na ideia. Mato mal do meu pensamento, mato mal do meu pensamento, esta é pra ti, salvadinho, que eu ajude a minha tua terra. Sabes que por si tenho carinho, aqui na cadeia praia, recebo o meu beijinho, recebo. É do meu beijinho, e pra tua larga indução, olha aí que isto é bonito, sempre lá a minha tradição. Não é com tanta redução, não é com tanta redução, não é com tanta redução. Não é com tanta redução, não é com tanta redução, não é com tanta redução. Não é com tanta redução, não é com tanta redução. Não é com tanta redução, não é com tanta redução, não é com tanta redução. Obrigado.